Para de choro, meu querido! Olha o tamanho da tua torcida pra torcida do Flamengo! Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra! Vamos às notícias do Flamengo! E hoje a gente vai comentar aí sobre um dirigente do Botafogo que disse que o Flamengo vai ter que pagar um dinheiro sinistro aí, né? Pra eles devido à situação do Irenão. Pois é, o homem tá convicto lá que o Flamengo vai ter que pagar não sei quantos milhões pro Botafogo por conta do Irenão e ainda disso que é culpa da Rede Globo o afastamento entre as diretoria do Flamengo e do Botafogo. Hoje tem o fim da treta pra cima desse rapaz aí pra ele aprender a falar do nosso clube tão querido ou mais querido, o Flamengo. Vamos tá comentando aí também, nação, o HV tá de gramado novo, vamos tá comentando sobre o novo gramado da Gávea. Vocês vão ver a imagem aqui, ficou muito bonito, sensacional o gramado lá da Gávea. Vamos tá comentando aí também, nação, sobre a questão da Comebol, tá? Tá pagando o Flamengo em relação à antecipação, né, de premiações da fase de grupos. O Flamengo tá entrando aí com a petição juntamente com outros clubes brasileiros pra tá recebendo nesse valor, em meio a esse momento de crise econômica e várias outras informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final pra vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Flamengo. Fecham, parceiro? Tranquilidade? Então toca aqui, meu brother. Tocou? Então vem! Comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. Bom, nação, a diretoria do Flamengo já planeja estender as férias coletivas dos jogadores após o aumento dos casos de... Que vocês já sabem, né? Não vou ficar falando aqui porque eu não posso falar. O YouTube praticamente não deixa eu falar. Então, por conta dessa situação toda hoje que a gente vive, o Flamengo deve ampliar as férias coletivas de seus funcionários, seus jogadores em 10 ou em 20 dias. Valeu, rapaziada? Vamos ver aí se até o dia 21 de abril, né? Que é quando a diretoria do Flamengo planeja o retorno ao futebol carioca, né? Vamos ver se até lá a situação se normaliza. Tudo vai depender dos casos caírem até o próximo dia 21 de abril. Bom, hoje às 7 horas da noite, quem concede entrevista à Flamengo vai ser o meio campista Diego, rapaziada. Pois é, o Diegão da Massa vai estar lá na Flamengo para responder a pergunta de vários dos inscritos da Flamengo e vários rubro-negros que lá estarão também. Então, 7 horas da noite, quero todo mundo ligado lá na Flamengo para assistir a entrevista do Diego. Se você está assistindo esse vídeo e já é depois das 7, depois você assiste na íntegra, primeiramente assiste o vídeo completo. Valeu? Tamo junto, meu camarada. Bora lá. Passando a régua nesse assunto, vamos estar comentando aí agora sobre o dinheiro que o Flamengo está pedindo a antecipação juntamente com outros clubes brasileiros, que são o Atlético Paranaense, o Santos, o Palmeiras, o São Paulo e o Internacional. O Flamengo está juntinho com esses clubes aí para receber o que é de direito pela participação na fase de grupo da Copa Libertadores da América, que são os 3 milhões de dólares, equivalentes a 15 milhões e 600 mil reais na cotação atual do dólar. A Comebol disponibilizou de forma adiantada até 60% do valor, que gira em torno de 1 milhão e 800 mil dólares. Só que o Flamengo e os outros clubes agora querem a antecipação completa desse dinheiro, que é de direito dos clubes, só pela participação na fase de grupos. E por quê, Pedro? Porque a gente vive uma crise absurda econômica. Os clubes estão passando por uma situação financeira horrorosa, não vende jogador, não tem dinheiro de bilheteiro entrando, os sócios torcedores estão cancelando o plano, não vende camisa. Então, todas as fontes de receita dos clubes estão lá. Então, a única medida é pedir a antecipação desses valores. E outra situação também é que a Adidas atrasou o pagamento para o Flamengo. A situação do pagamento do material esportivo da Adidas, da primeira parcela. Então, isso aí já complica ainda mais a situação. Então, se você não está correndo atrás desses 3 milhões aí, vamos ver se a Comebol vai liberar com todo esse apelo dos clubes. E, rapaziada, a Gávea está de gramado novo. Pois é, vocês podem ver aí o comparativo? Primeiro comparativo, a situação antiga do dia 1º, quando o gramado foi retirado, dia 1º de março, e agora é a situação de hoje. Olha só como mudou, galera. Olha só que sensacional ficou o gramado da Gávea. Essa grama aí, o Flamengo importou cerca de meia tonelada de sementes vindas dos Estados Unidos. Vieram meia tonelada de sementes dos Estados Unidos para serem plantadas. A Gávea ficou nessa situação maravilhosa aí que vocês puderam conferir do gramado. Então, só não dá para jogar lá, né? Infelizmente, parece que não comporta uma capacidade mínima e alguns requisitos ali para estar jogando na Gávea. O Flamengo, há um tempo atrás, queria a ampliação da arquibancada da Gávea. Só que aí, a associação dos moradores, alguma situação lá, não deixa, porque não deixa. Não sei se também, muita gente fala que é o governo que não deixa, porque aí o Flamengo vai parar de utilizar o Maracanã. E se parar de utilizar o Maracanã, o Flamengo, o Maracanã vira um elefante branco, e aí vai ferrar o governo que vai ter que ficar com o elefante branco. Então, é toda uma situação aí que emperra o Flamengo de ter o seu estágio próprio. Além de, o acesso para você ir ao Maracanã é muito melhor do que você ir à Gávea. Por mais que na Gávea ele tenha as pistas e tal, no Maracanã tem o metrô e tem o trem juntinho ali. Para quem não mora no Rio de Janeiro, pois é, você chegar no Maracanã é muito fácil, cara. Tem o trem e tem o metrô. Pode ir de carro, pode ir de ônibus, pode ir de helicóptero, pode ir de avião, pode ir de qualquer meio de transporte que vocês quiserem. Então, isso aí também pesa nessa situação de estar jogando na Gávea, mas é bom para a garotada da base do Flamengo. Sei lá, algum dia o time do Flamengo for treinar lá, ou então a garotada, a base do Flamengo faz jogos na Gávea. Então, é bem interessante ter esse tipo de gramado lá na Gávea. Bom, passando a régua nesse assunto aí, agora nós vamos comentar sobre o vice-presidente geral do Botafogo. Vamos pegar o nome desse rapaz aqui, que é... ele é ex-presidente do Botafogo, né? Ele é ex-presidente do Botafogo. O nome dele é Carlos Eduardo Pereira. E ele deu uma entrevista aí ao canal do Nicola e falou sobre essa situação aí da dívida que o Flamengo, né? Segundo ele, o Flamengo teria pela negociação do Ilharão. Primeiro, eu vou explicar para a galera aí, para a galera aí que não está ligada. Essa dívida que, segundo eles, o Flamengo tem, é porque na época que o Ilharão veio para o Flamengo, né? O Botafogo estava devendo não sei quantos meses de salário para o Ilharão. E depois de não sei quanto mês de salário que um clube deve para um determinado jogador, ele pode sim, né, estar saindo para outro clube. E no caso do Ilharão, ainda era mais grave ainda. Estava em fim de contrato o Ilharão e o Botafogo não havia depositado a renovação automática, né? Que caso o Botafogo depositasse, estava previsto em contrato a renovação automática. Só que o pagamento do Botafogo estava atrasado. Então o Ilharão teve uma proposta do Flamengo, né? E falou, pô, entre ficar no Botafogo e entre ficar no Flamengo, vou picar minha mula, né, e vou jogar no Flamengo. Pois é, aí depois que o Botafogo viu que já estava tudo certo para o Flamengo, eles foram lá e depositaram o valor de 400 mil reais para pagar a renovação automática do Ilharão para o Ilharão não estar indo para o Flamengo. Só que aí, né, meu amigo, já era tarde demais, né? A vaca já tinha ido para o brejo, o leite já estava derramado. E o que eles fizeram? Ficaram chorando até hoje. Então, o Botafogo, a partir disso, né, pensando que estava certo, move uma ação na justiça até hoje contra o Flamengo, exigindo que o Flamengo pague o valor da multa recisória do Botafogo, do Ilharão, que na época era cerca de 4 milhões de reais, né? Segundo eles, em outubro, o Botafogo conquistou, junto à quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, o direito de cobrar os 4 milhões de reais do mais querido. Porém, o que acontece é que o Flamengo entrou com um recurso, né, só que até hoje esse recurso ainda não foi julgado. E olha já as aspas aí do que falou o Carlos Eduardo Pereira, vice-presidente-geral do Botafogo, ao Jorge Nicola. Presta atenção. O Botafogo ganhou o processo do Ilharão. Não tenho dúvida, não tinha dúvida de que iria ganhar, mas não recebeu. Perdemos aqui embaixo e ganhamos lá em cima. O que ele está querendo dizer? Que perdeu no tribunal de um patamar inferior e ganhou no tribunal supremo. Eles pediram... Eles, no caso, é o Flamengo. Pediram recurso de revista que não vai mudar a decisão dos ministros. Meu filho, é você quem vai julgar pra você falar que não vai mudar a decisão do ministro? É você que vai estar julgando lá com a camisa do Botafogo? Então você não pode falar isso aqui, que não vai mudar a decisão dos ministros. Não tenho dúvidas que o contrato do Ilharão PV, que o simpático Flamengo vai ter que pagar... Debochou o Flamengo. Vai ter que pagar essa conta. E aí, ele ainda falou a culpa do afastamento da diretoria do Flamengo com a diretoria do Botafogo é da Rede Globo, que paga um valor maior ao Flamengo e inferior ao do Botafogo. Para de choro, meu querido! Olha o tamanho da tua torcida pra torcida do Flamengo! Tu quer receber a mesma coisa que o Flamengo, rapaz? Porra, cara, até o diretor dos caras fica chorando, irmão! Não existe isso, cara! Vocês se afastaram do Flamengo porque ficaram com inveja no Flamengo, que só dá piaba no cês, ô! Fala sério, brother! Aí me veio falar... Pediram o recurso de revista que não vai mudar a decisão dos ministros. Tu é amigo dos ministros, por acaso? Você ligou pra casa dos ministros? Você perguntou alguma coisinha pra saber se não vai mudar a decisão? Por que que tem um recurso, então, se a decisão não vai mudar? Eu vou entrar em contato com meus amigos advogados do Rodrigo, Rodrigo Golenberg e Pedro Barreto e vou pedir pra eles esclarecerem essa dúvida aqui. E no próximo vídeo eu vou trazer uma explicação técnica pra vocês. Porque não é possível isso, cara. Não é possível isso e... Cara, é inacreditável, velho. É uma inveja, é um choro, cara, que não dá pra explicar, cara. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar, sinceramente. Boa nação, segundo ele, o Flamengo tá devendo 4 milhões ao Botafone. Ai, meu, vamos lá, adosão. Tamo junto. Se inscreve no canal, se inscreve no sininho, não dá notificação, amassa o like, me segue no Instagram. Valeu, Mengão, ponto melhor. Tamo junto, saudação, Rebrunelho.